No próximo sábado, dia 28 de outubro, aqui no ginásio municipal, estará acontecendo um evento voltado para a família. Acontece aí a Caravana da Esperança. Nós conversamos com o pastor Taylo Dennis, que traz as informações desse evento e externa o convite a toda a sociedade juinense. Agora, no próximo sábado, nós teremos a Caravana da Esperança aqui em Juína. Já é o terceiro ano consecutivo que nós trazemos esse evento para a população juinense. Mas esse ano ele tem um brilho a mais. Nós estamos trazendo pela primeira vez o Arttrio, é um grupo vocal gospel de fama nacional e também internacional, que estará pela primeira vez aqui em Juína. Onde é que vai ser realizado esse evento? Quem pode participar? A Caravana da Esperança esse ano ocorrerá no ginásio municipal, que é uma estrutura bem localizada, com amplo estacionamento, fácil acesso. E ela está sendo organizada para toda a comunidade. O evento é gratuito, nós não cobramos nenhum valor. O nosso único interesse e objetivo é que a comunidade possa prestigiar e também se unir a nós em um momento de adoração e louvor ao nosso Deus. As casas religiosas aqui do município terão uma participação efetiva ou tem uma única casa religiosa que está organizando? Nós estamos promovendo através da Igreja Adventista do sétimo dia dessa região, mas nós também estamos convidando os nossos irmãos de fé de outras igrejas para que também se unam a nós nesse momento de caravana. Nós já temos notícia de que haverá caravana de outras igrejas vindo de Castanheira, de Bras Norte e será um momento único para festejar, se alegrar e celebrar. E também, por que não, a gente ter um momento de clamor a Deus e suplicar o favor dEle em nossa comunidade. E qual que é o horário, pastor, que vai estar acontecendo essa caravana da esperança aqui no ginásio? A caravana vai ocorrer a partir das sete e meia da noite. Mais um conselho, é bom ser seguido, né? Para que você obtenha os melhores lugares, nós convidamos você, toda a audiência da TV Amplitude, para que venha um pouco mais cedo. Para que consiga estar em bons locais, para ser bem recebido e acolhido por toda a nossa equipe. Pastor, uma novidade, né? De repente as pessoas que queiram conhecer o trabalho do grupo que vai estar aqui, como deve proceder a pessoa que queira conhecer esse trabalho? Isso mesmo, você pode apontar agora a câmera do seu celular para um QR Code que está aparecendo aí na tela e você vai ser encaminhado direto para uma playlist com as músicas mais conhecidas do grupo Art Trio, a fim de que você possa já conhecer bem essas músicas e vir cantar junto conosco, louvar o nome de Deus. E eu quero aproveitar o espaço para agradecer a TV Record aqui de Juína, que bondosamente abre o espaço para poder compartilhar fé e esperança. E convidamos todos vocês para estar junto conosco nesse momento que será único, mas também será especial para a nossa cidade.